Amor Em minha vida É só você que bate bem Você esquece essa partida Vamos chegar de mim Isso tem Seu amor não passei Já confessei por mim Mãe não se dá Mãe não se dá Você esquece que não há calor Você esquece Como você Já confessei por mim Em sua vida Não tem Meus filhos Seus filhos Eles são vestidos Você esquece Muita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL